Todos coloquem presente, usando o chat para isso, né? Para a gente registrar a presença de vocês, tá? Aqui no relatório. Bom? Isso, vamos lá. Enquanto vocês vão registrando a presença, eu vou compartilhar aqui a tela. Pessoal que está chegando aí por último, não esqueçam de colocar presente, né? Para registrar a presença. E... Isso, muito bom. Ok, pessoal. Então, nós vamos dar início agora a mais uma aula, né? Utilizando aqui o Google Meet, né? Eu pensei um pouco e eu resolvi fazer o seguinte. Ao invés de dar início à nova parte do curso, à matéria nova, eu resolvi que hoje nós vamos fazer uma continuação da aula passada. Nós vamos fazer uma continuação da aula dedicada à equação de Bernoulli, tá? Eu acho que a gente fez pouco exercício, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Hoje, nós vamos fazer alguns exercícios, né? A mais. Nós vamos fazer dois exercícios a mais. E também vamos ver alguns vídeos, né? Alguns vídeos de alguns experimentos filmados, que eu acho que são interessantes. E dão uma outra dimensão, né? A tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, né? A semana passada foi mais dedicada à derivação da equação, né? A gente fez... Na verdade, fizemos alguns exercícios simples, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer alguns exercícios um pouco mais elaborados, né? E, além disso, vamos também ver esses vídeos com esses experimentos. Tá? Para a gente visualizar um pouco melhor o significado físico, né? Dessa equação tão importante da mecânica dos fluidos, que é a equação de Bernoulli, né? Então, entendam a aula de hoje como uma aula... Uma continuação da aula passada, tá? Lembrando que tudo isso que está sendo... Vai ser dado aqui, assim como na aula passada, tudo isso cai na prova. A gente vai ter, por enquanto, marcada para o dia 9, né? Nessa semana, vocês vão receber uma confirmação da aplicação dessa primeira prova e também o formato que ela vai ter. Vocês vão ter algumas informações a respeito do formato, tá? Então, aguardem o e-mail que vai trazer essas informações sobre a prova P1, né? Prevista em nosso programa, tá? Que vai ser sobre fundamentos, né? Conceitos básicos, hidrostática e equação de Bernoulli, né? Então, essa aula que eu vou dar hoje, todo esse material que eu vou passar para vocês, também vai ser cobrado nessa prova que nós vamos fazer usando o sistema E-Disciplinas, tá? Da USP. Muito bem. Então, abrindo aqui a nossa... Antes de dar início, né? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário a respeito do que eu disse até aqui? Sim, boa ideia, Tiago. Eu coloco também no mural, lá do curso, eu coloco também essas informações. Tem razão, né? Ali realmente é nosso mural, realmente é nosso canal oficial, digamos assim, de comunicação, tá? Desde o início do curso. Tem razão. Bom, então, agora sim eu vou dar início a essa parte, a essa continuação da aula passada, podemos dizer assim. Antes de fazer um novo exercício, eu gostaria de mostrar um vídeo com alguns experimentos onde se aplica o tubo de pitô, né? Eu apresentei para vocês na aula passada esse dispositivo para medição de velocidade, né? Em fluidos do tubo de pitô. Entretanto, eu gostaria de, através desse vídeo, que é o PGM2, né? Minuto 13, segundo 20, né? 13 minutos 20, segundo, gostaria de mostrar alguns experimentos utilizando o tubo de pitô, né? Justamente para vocês terem uma ideia de como que varia a pressão, né? Tanto a pressão total, quanto a pressão estática, né? Num escoamento utilizando o túnel de vento. Bom, aqui nesse vídeo, né? Esses vídeos da Universidade de Iowa, esses vídeos clássicos, né? A gente tem a equação de Bernoulli, né? Colocada aqui nesse formato. Aqui você tem o termo de carga de velocidade, o termo de carga de pressão, né? E isso é igual a uma função qualquer, né? Pode ser igual a uma constante se for sobre uma única linha de corrente, né? Essa equação é interessante. Assim, vocês não estão vendo o termo de altura, né? Carga de altura. Por quê? Vamos considerar que a gente está, e nossa linha de corrente, por exemplo, está em relação a um dátum, né? Está no mesmo nível. Então, esses termos são cortados, né? Os termos de carga de altura são cortados. É como se eu estivesse numa horizontal. Entendeu? Numa linha horizontal. Essa equação que vocês veem aí, ela pode ser também adimensionalizada. Ela pode ser apresentada num formato adimensional, né? Fazendo uma manipulação muito simples. Você pode deixar ela em termos... Bom, se você estiver sobre uma linha de corrente, isso aqui será uma constante. Essa soma desses dois termos, termo de velocidade e termo de pressão. E eu posso manipular essa equação entre dois pontos, né? Eu posso pegar um ponto e considerar, por exemplo, como sendo um ponto suficientemente distante do corpo imerso, que no nosso caso vai ser o tubo de Pitot, né? E posso, então, dividir, por exemplo, o termo de pressão por esse termo, né? Que é o termo de carga de velocidade, né? Dos dois lados, né? Lembrando que eu estou considerando dois pontos, tá? Numa mesma linha de corrente. Bom? Sem considerar carga de altura. E aí eu passo a ter, então, agora um termo de carga de pressão adimensional. E aqui eu passo a ter, do lado direito da igualdade, né? Um termo elevado ao quadrado aqui, que é uma razão de velocidade, né? Ou seja, a velocidade V em qualquer ponto, que eu queira analisar naquele campo de velocidade zoeleriano, e a velocidade V0, que seria no ponto de referência. Tá bom? Esse ponto de referência pode ser o ponto de estagnação, por exemplo, também. Aquele ponto onde a velocidade é zero e a pressão é máxima. Pode, por exemplo, poderia ser. Bom, então, outra coisa que eu queria comentar com vocês é o termo que nós temos aqui à esquerda da igualdade, né? Esse termo, ele é um outro adimensional da mecânica dos fluidos, muito famoso, muito importante, muito útil, que é o número de Euler, tá? É o número de Euler. Que está relacionando forças devido a um diferencial de pressão, né? Com forças inerciais. Essas forças, devido a um diferencial de pressão, podem ser relacionadas, por exemplo, a uma força de arrasto. Por exemplo, em torno de um carro de Fórmula 1. É um exemplo, tá? Então, note que o arrasto de pressão, né? Ele é, na verdade, função de uma diferença de pressão entre um ponto amontante e um ponto ajusante, por exemplo, num carro de Fórmula 1. E há forças associadas a essa diferença de pressão, por exemplo, a força de arrasto. Essas forças é que estariam no numerador do número de Euler. Já no denominador, nós temos as forças inerciais, ou seja, a inércia, aquela massa de fluido em movimento, com uma velocidade diferente de zero, né? Então, no denominador, você tem, digamos, a inércia do escoamento, as forças devidas à inércia do escoamento. Essa razão é o número de Euler, tá? Que tá aqui à esquerda. Então, é um adimensional, assim como o número de Reynolds, que eu já apresentei, assim como o número de Mach, que eu já apresentei. Então, esse é o terceiro adimensional da mecânica dos fluidos importante que eu apresento para vocês, tá? O número de Euler. Bom, continuando. Aqui o vídeo, né? O que nós vamos ver? Nós vamos ver uma distribuição, né? Desses, digamos, do valor desse número de Euler ao longo de um tubo de Pitot, que tá imerso no escoamento, né? Lembra-se que o tubo de Pitot, ele mede velocidade, né? Através da medição desse número de Euler. Então, por exemplo, digamos que isso aqui fosse um tubo de Pitot, já vamos ver o tubo de Pitot real, tá? Numa filmagem, né? Em uso, na prática, né? Mas ainda vamos, por enquanto, vamos estudar o tubo de Pitot através desse desenho esquemático, né? Então, digamos que isso aqui fossem as fronteiras físicas aqui do tubo de Pitot, né? Aqui, externamente, nós temos as linhas de corrente, né? Em regime permanente. Isso aqui seria um referencial não inercial, tá? O que a gente percebe? Primeira coisa, a gente percebe que aqui no ponto de estagnação, né? Nós temos um valor máximo de pressão, né? Como nós já discutimos, tá bom? Em algum ponto sobre a superfície desse tubo de Pitot, a minha pressão passa a ser zero de novo, nesse ponto aqui, por exemplo. Nessa região aqui, onde as linhas de corrente, elas se aproximam, como vocês podem observar, compara a distância da linha de corrente aqui com a distância da linha de corrente nesse ponto aqui, por exemplo. Nesse ponto onde a velocidade é muito alta, a gente sabe, pela equação de Bernoulli, que a pressão é muito baixa. Sim, senhor. Aqui nós temos uma pressão negativa, nessa região aqui, por exemplo. Um vácuo parcial, se você quiser chamar dessa forma. Tá bom? Então, ao longo do corpo do tubo de Pitot, notem que as linhas de corrente, elas vão se... vão ficando paralelas, umas em relação às outras, novamente. A gente deixa até curvatura. Se você tem curvatura, não há variação de pressão nesse sentido, normal linha de corrente. Traduzindo, aqui nessa região, a pressão volta a ser zero novamente. Lembre-se que minha referência é atmosfera. Quando eu falo pressão zero, é a pressão manométrica igual a zero. Então, basicamente, essa é a distribuição de pressão que você tem em torno de um tubo de Pitot. Máxima aqui, no ponto de estagnação, zero longe do ponto de estagnação. É por isso que existe um tubo de Pitot que mede as duas coisas. Mede tanto pressão de estagnação quanto pressão estática. Que é a pressão termodinâmica do escoamento. A diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática é a pressão dinâmica que carrega a informação da velocidade do escoamento. Ou seja, é interessante que com o único tubo de Pitot, você é capaz de medir diretamente a velocidade por essa diferença entre pressão, estagnação e pressão estática. É esse que nós vamos ver aqui hoje. Esse tubo de Pitot. A gente chama de tubo de Pitot estático. Aqui, por exemplo, se mediria a pressão estática. É claro que seria um tubo dentro do outro. Não havia comunicação mecânica entre esses pontos de medição de pressão. Esse aqui é um tubo de Pitot real, como esse que se utiliza na aeronáutica, na Fórmula 1, por exemplo. Aqui a gente tem um orifício através do qual o sinal de pressão de estagnação é medido, é levado até o manômetro. E aqui, notem, na lateral, tem um outro furinho. Esse furinho está conectado a um, digamos assim, a uma câmara isolada dessa região que transporta o sinal de pressão de estagnação. Essa estaria ligada através de um espaço anular. É como se fosse um tubo dentro do outro. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo. Não tem desenho esquemático a respeito. É um tubo dentro do outro, não há conexão mecânica entre essas câmaras. E por esse espaço anular se transporta o sinal da pressão estática. E note que lá em cima você poderia ter um diafragma de um lado o sinal da pressão de estagnação e de outro lado, por exemplo, o sinal da pressão estática. A diferença entre esses dois sinais de pressão é a pressão dinâmica. Como nós vimos na aula passada, tem ali a velocidade, que seria a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E aí, então agora nós vamos ver o tubo de pitô em ação. Aliás, a próxima vez que vocês forem viajar de avião, quem nunca viajou, espero que viaje algum dia, não nessa época do coronavírus, mas daqui a algum tempo. Mas quem já viajou ou quem vai viajar, preste atenção da próxima vez que você for embarcar, de preferência quando você embarca usando aquela escada, não pelo finger, mas usando a escada, notem na cabine, um pouco abaixo da cabine do piloto, os tubos de pitô. Eles vão estar lá. Bom, é assim que se mede a velocidade do vento na aeronáutica, que é realmente a velocidade que o piloto precisa para controlar o avião. Agora vamos entender esse experimento, em túnel de vento. Esse aqui é um experimento filmado, aqui a gente tem a saída do túnel de vento, então aqui, vocês não vão ver, não tem traçador, mas aqui tem um jato de fluido, que vai se deslocar em torno desse corpo imerso, que é um corpo que a gente chama de corpo rombudo, que é um corpo que causa uma esteira viscosa muito intensa, ajusante nessa região, muita turbulência nessa região, turbulência, ela dissipa a energia mecânica, então a pressão aqui é muito baixa. Aqui nós vamos ter o ponto de estagnação mais ou menos por aqui, e aqui atrás uma região de baixa pressão. Essa diferença de pressão entre montante e ajusante é que causa o arrasto de pressão. Como eu já disse, num veículo automotor, num carro, a uma velocidade na estrada, por exemplo, de 110 km por hora, mais de 90% do arrasto, digamos, mais de 90% da potência do motor é para vencer o arrasto aerodinâmico. Bom, aqui nós temos dois manômetros, aqui é o tubo de pitô, aqui nós temos dois manômetros, um manômetro vai medir, entendeu, a pressão de estagnação, tá? O outro vai medir a pressão estática, tá? A pressão termodinâmica naquela região, tá bom? Quando o tubo de pitô está fora do jato, aqui é lançado através da saída aqui do túnel de vento, a gente nota que as duas pressões estão em zero, tá vendo aqui o mostrador? Isso aqui é zero aqui em cima, né? Aqui é positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo, né? Se o ponteiro girar no sentido horário, é a pressão positiva. Se o ponteiro se deslocar no sentido anti-horário, é a pressão negativa, né? Então, notem o que o tubo de pitô, ele vai estar oferecendo para a gente em termos de informação, ó. Agora, ele já penetra na região, né? Que está sob a influência do jato, que sai aqui do túnel de vento, né? Notem que a pressão de estagnação, a pressão, digamos, é total do escoamento, é positiva, entendeu? Por enquanto, não se verifica nenhuma modificação na pressão estática, né? Mas na medida em que ele penetra no jato e se aproxima dessa região aqui do corpo rombudo, né? Onde eu tenho uma velocidade muito intensa, né? As índices de corrente, elas se aproximam nessa região para poder dar, passar pelo corpo imerso. Notem que a pressão estática, ela vai para valores negativos. Ou seja, aqui existe vácuo, vácuo parcial, existe realmente uma pressão negativa, tá? Lembrem-se desse exemplo que eu estou passando agora, daqui a pouco. Guardem essa informação na memória, por favor, ou façam alguma anotação, porque eu vou resolver um exercício daqui a pouco semelhante ao que está acontecendo aqui e analiticamente nós vamos verificar essa questão da pressão, da existência de uma pressão negativa nessa região. Nós vamos fazer isso analiticamente, tá bom? De posse das equações do campo de velocidades para um escoamento semelhante a esse, tá bom? Continuando, né? Então, o tubo de Pitot mostra exatamente isso, pressão negativa aqui e pressão máxima naquele ponto. Quando ele sai do jato, da influência do jato, estou novamente com pressão atmosférica, pressão monométrica zero, tá bom? Isso são outros tubos de Pitot para se medir velocidade no campo tridimensional, não vem ao caso a gente comentar nada sobre isso agora. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um exercício, né? Antes da gente continuar, vou fazer um exercício relacionado a isso que nós acabamos de ver, né? Mas antes, eu quero saber se há alguma pergunta, né? Se vocês terem alguma pergunta relacionada a isso que eu mostrei para vocês, por favor, se manifestem usando o chat, né? Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta a respeito desse experimento que eu acabei de mostrar do tubo de Pitot, né? em túnel de vento. Guilherme, sim, a questão 4 do teste é um exemplo do tubo de Pitot, tá? Tá relacionado com esse exercício, sim, tá? Inclusive, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse, sobre como é que se resolve, né? Um problema semelhante a esse que está na lista, na lista, tá? No teste 1, aliás. Aquele orifício que está na ponta do tubo de Pitot, bem na ponta dele, esse aqui, ó, esse orifício aqui, que está bem na ponta dele, mede a pressão de estagnação, ou pressão total. Por que a gente fala pressão total? Porque a soma, né? A pressão de estagnação, ela é a soma da pressão dinâmica com a pressão estática. Desses dois, desses dois modos de pressão. Por isso que a gente chama de pressão total. Mas é a pressão de estagnação, tá? Então, é, essa, esse orifício aqui na ponta mede a pressão de estagnação, tá bom? Lembre-se que não tem, não tem escoamento dentro do tubo de Pitot, tá? Isso aqui está conectado lá em cima a manômetros, né? Não tem escoamento dentro dele, tá? Ele está aberto, é verdade, mas não tem escoamento, tá? Dentro dele. O escoamento ocorre só por fora, tá bom? E esses aqui, esses orifícios aqui, laterais, que você está vendo, esses aqui é que medem a pressão estática, tá? A pressão estática. Bom, além do Guilherme e do Leonardo, mais alguém teria alguma pergunta? Sabe o que acontece? Essa questão de pressão manométrica absoluta, Eduardo, tem muita relação com a maneira como você está medindo. Se você estivesse medindo, por exemplo, pressões usando um barômetro, seriam pressões absolutas, entendeu? A pressão física, realmente, a única que existe é absoluta. Essa que é a verdade. A pressão manométrica é uma pressão que tem como referência a pressão atmosférica local. Como eu estou usando manômetros para medir pressão, eu não estou usando barômetros, nesse exercício, aqueles reloginhos que você viu no filme são manômetros. Como eu estou utilizando manômetros para medir a pressão, o sinal que aparece lá no reloginho, ele tem como zero, o zero dele, a referência dele é a pressão atmosférica, entendeu? Então, a pressão, nesse caso, posso responder dessa forma, a pressão estática, ela passa a ser, então, a pressão manométrica ou atmosférica local, caso, por exemplo, eu não tenha escoamento, entendeu? Ou, por exemplo, aquela hora que o tubo de pitou, ele saiu da região de influência do túnel de vento, note que ele estava dando zero ali, ou seja, a medição que estava sendo feita ali era de pressão atmosférica, que é zero, já que eu estou utilizando o manômetro, certo? Então, Eduardo, para responder, a pressão de estagnação que eu mostrei ali no vídeo, também é a pressão manométrica, pressão manométrica, eu estou trabalhando com pressões manométricas, aqueles aparelhos que vocês viram lá, aqueles reloginhos são manômetros, que medem pressão manométrica, bom? Então, ok, então, continuando, agora nós vamos resolver analiticamente um problema bastante semelhante a esse que a gente viu, agora no vídeo, o que nós vamos fazer, então? nós vamos então abrir aqui exatamente, aqui é o nosso material aqui da aula, né? Notem aqui o problema que nós vamos resolver, pessoal, esse problema que vocês estão vendo aqui, nós vamos resolver, ele é um problema da lista, tá? De vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui a lista para mostrar, lista 3, né? É o exercício 3 da lista 3, tá? Esse exercício 3 da lista 3, que ele fala o seguinte, que o escoamento em regime permanente livre de fricção, incompressível da direita para a esquerda sobre um cilindro estacionário de raio A, é dado por esse campo de velocidade, tá? Ou seja, o vetor velocidade vai ser componente da velocidade na direção radial, que é isso aqui, isso aqui é o versor, né, na direção radial, mais componente da velocidade na direção tangencial. Então agora não tem mais R, não tem mais X e Z, tá? Não estou tratando de coordenadas cartesianas, não. Eu estou tratando agora de coordenadas, o quê? Cilíndricas, tá? Polares, se você quiser chamar de polares. Então agora eu tenho uma direção radial e uma direção tangencial. Ficou claro isso? São coordenadas polares, tá? Ok. Esses termos que multiplicam aqui os respectivos versores na direção radial e na direção tangencial são os componentes da velocidade. Ah, mas como é que o, professor, como é que você obteve essa equação bonita aí para a velocidade? Pessoal, uma possibilidade é usar tubo de Pitot, tá? Que acabei de mostrar. Ou seja, você coloca o tubo de Pitot em uma determinada posição, média velocidade, coloca em outra determinada posição, média velocidade, varia o tubo de Pitot nas direções radial e tangencial, depois você pega esses dados experimentais e você vê qual a equação que melhor representa, qual a expressão analítica que melhor representa os dados que você levantou em laboratório. Essa é uma possibilidade. A resposta seria essa daqui. Outra possibilidade, se o escoamento for suficientemente simples, você pode usar as equações da mecânica dos fluidos para deduzir esse campo de velocidades analiticamente. Você pode chegar, por exemplo, em uma solução analítica. Se o problema for muito complexo, aí você pega as equações de Navia Stokes e, por exemplo, resolve numericamente usando um código de CFD comercial ou aberto, como, por exemplo, um código aberto muito conhecido é o chamado OpenFoam. É aberto, é gratuito e muita gente utiliza. Eu já tenho um doutorando, por exemplo, que utilizou esse código aberto para realizar o doutorado dele OpenFoam, que chama. Esse Foam aí atrás seria como se fosse espuma em inglês, a palavra. Então, são as maneiras de obter esses campos. Correto, gente? Então, o campo de velocidade está dado. O que mais? Considerar o escoamento ao longo da linha de corrente delineada pela superfície do cilindro. Então, você tem que considerar um escoamento ao longo de uma linha de corrente que está rente à superfície do cilindro. Tá bom? Espera aí, mas aí, e a condição de controle não deslizamento, ali a velocidade não é zero? Seria se o escoamento fosse viscoso, só que nós vamos considerar que ele é livre de fricção. Tá vendo aqui no enunciado? Ou seja, eu posso utilizar a equação de Euler, dos escoamentos perfeitos, que, integrada sobre uma linha de corrente, é a equação de Bernoulli. Entenderam? Então, nesse caso, a condição de contorno de não deslizamento não vale mais. agora eu posso ter escoamento numa superfície sólida. Mas note, isso é uma idealização, eu estou considerando que é um fluido perfeito. Isso seria válido na prática, dependendo das condições de escoamento, numa região próxima à superfície, muito próxima à superfície. Isso poderia ser realidade na vida real, prática. Bom isso que eu estou dizendo. Outra coisa, esse cilindro, ele tem diâmetro que a gente fala igual a A, a gente está dizendo, literalmente, que ele vale A, o diâmetro não, desculpa, o raio, falei besteira, o raio dele é A. Expressar os componentes do gradiente de pressão em termos do ângulo θ, então é assim que a gente vai expressar isso. Bom, se a gente volta aqui para o filme, a gente percebe que, então, geometricamente, seria mais ou menos assim o escoamento que a gente tem. Aqui tem um escoamento de superfície livre amontante, uniforme, como vocês podem ver aqui, é um perfil retangular, uniforme, com velocidade 1 maiúsculo. Na medida em que esse escoamento se aproxima do cilindro, notem que isso aqui é uma seção transversal de um cilindro, ele está cortado, é um cilindro, eu corto a seção transversal e analiso a seção transversal dele, ou seja, o cilindro é infinito no sentido normal à tela, está entendendo? O que a gente percebe? A gente percebe que, por exemplo, na linha de corrente central, a velocidade é zero no ponto 2, que também deve ser o ponto de estagnação, de pressão máxima. A gente percebe que a linha de corrente se curva para passar pelo cilindro, ali a gente já entende que é uma região de aproximação de linhas de corrente, é uma região de maior velocidade, o que se espera que aconteça com a pressão na região de maior velocidade? Será que a pressão vai ser zero? Não, senhor, a pressão zero é aqui, R tendendo a infinito. Onde as linhas de corrente se aproximam e a velocidade aumenta, se sua referência é zero no infinito, aqui a pressão tem que ser, então, negativa. Entendendo? Inclusive, vocês viram no filme que ela é negativa. Vocês viram o reloginho lá da pressão estática indo para, girando no sentido anti-horário, indo para uma região negativa, de pressão negativa, de vácuo parcial. Agora vamos ver se analiticamente, dado esse campo de velocidade, se a gente consegue verificar isso, analiticamente. Outra coisa que a gente verifica também é que eu estou analisando, eu vou estar analisando uma linha de corrente que está aqui, rente à superfície do cilindro. Então, o ponto 2 é o ponto de estagnação e o ponto 3, esse é outro ponto aqui também, rente ao cilindro, porém, quando o θ, o ângulo θ, que seria o ângulo que a gente, digamos, se inicia aqui nessa linha central e vai se desenvolvendo no sentido anti-horário, seria quando θ é igual a π sobre 2. Aqui seria 90 graus em relação ao ponto 2, deslocamento azimutal em θ, ali seria o ponto 3. quando θ é igual a 90 graus, π sobre 2. Combinado, gente? Então, considerar um escoamento quando R é igual a A, ou seja, é o raio, ou seja, sobre a excelente corrente, e obter justamente qual que seria o gradiente de pressões em função de θ. Isso foi pedido lá no enunciado. O que a gente sabe? A gente está aí dado o campo de velocidades, que é a função de uma componente de velocidade radial e uma componente de velocidade tangencial, vr e vθ, respectivamente, dado por essas expressões que estão aí. Isso aí está no enunciado do problema. Vamos resolver, então, esse problema, tá? Da lista. O exercício 3 da lista 3. Bom, o que a gente tem? O campo de velocidades, e a gente sabe também que o gradiente de pressões, ele é dado por essa fórmula em coordenadas cilíndricas, que está aí em cima. Se encontra em qualquer livro, isso, tá? Não se esqueça, esse problema é bidimensional, em θ e em R, então só esses dois termos devem ser considerados. Vamos analisar ponto a ponto. Vamos analisar, por exemplo, no ponto 1, que é um ponto distante do cilindro, tá? Quando o raio tende ao infinito e a coordenada azimutal θ é igual a zero. Você vê naquela linha de centro, naquela linha de centro, do ponto de estagnação, tá? Só que longe do ponto de estagnação. Eu pego a linha de corrente e vou longe, entendeu? O que eu percebo ali? Eu percebo que longe, né, a minha velocidade radial, ela vai ser o quê? Menos U maiúsculo. É o negativo da velocidade da corrente livre amontante. Como assim? Ora, vamos olhar aqui de novo o desenho aqui, ó. Vamos olhar aqui de novo o desenho. Essa aqui não é a velocidade do escoamento que se aproxima do cilindro? A coordenada radial não nasce no centro do cilindro, pra fora, e se desenvolve pra fora dele? Então essa velocidade é contrária à coordenada radial. Por isso que é menos U. Porque a velocidade vem nesse sentido e a coordenada radial tá pra cá, pra fora, entendeu? Por isso que é menos U, tá? E lembre-se, quando θ é igual a zero, eu tô na linha de centro, entendeu? O θ, ele nasce no ponto 2 e vai se desenvolvendo no sentido anti-horário, repetindo, porque eu já disse isso, tá? Voltando onde a gente tava. É por isso, repetindo, né, que quando R... mãozinha tá atrapalhando. Quando R é infinito, R igual a infinito, entendeu? E quando θ é igual a zero, tô na linha de centro, a velocidade de Vθ é igual a zero, por quê? Porque o escoamento tá todo alinhado com a coordenada radial, e sua velocidade tangencial é zero, e a velocidade radial é menos U, tá? Agora vamos analisar no ponto de estagnação, que seria o ponto 2, né? θ continua sendo igual a zero, só que R agora não é mais infinito. R agora é igual a raio do tubo, que é igual a A. Eu tô na superfície do cilindro, entendeu? Então notem que agora é uma situação um pouco diferente, né, no ponto 2. agora eu tenho θ igual a zero, continua na linha de centro, eu tô agora na superfície do cilindro, R igual a A, que é raio, né, do cilindro. Nesse caso, note que tanto Vθ quanto VR são iguais a zero. Por quê? Porque é ponto de estagnação, né, o ponto 2 é um ponto de estagnação. Então o que que acontece? Olha, a velocidade continua alinhada com a coordenada radial, aqui quando θ é igual a zero. Então de qualquer forma Vθ seria zero. só que agora, como é ponto de estagnação, VR também é zero. Ali é o ponto onde a velocidade chega no seu valor zero e também vocês sabem que a pressão chega no seu valor máximo. Né? Isso condiz com essa, com isso que foi colocado aqui, tá, no ponto 2. Que, no ponto 2, ambas as velocidades, Vθ e VR, são iguais a zero, tá? Agora é o seguinte, agora no ponto 3, o ponto é diferente, né, o ponto 3 é diferente. No ponto 3, o θ já se desenvolveu no sentido anti-horário até o valor de 90 graus, seria π sobre 2, né? O R continua sendo igual a A, né, que é o raio do cilindro, né? O que que acontece ali? Ali o vetor velocidade, agora é diferente, o vetor velocidade, ele tá perpendicular, né, em relação à coordenada radial, tá? Aqui, ó. Agora, notem, o vetor velocidade, ele tava assim, no horizontal, agora ele se desloca do ponto de estagnação pra o ponto, ou seja, gira 90 graus, pra o ponto 3. Olha aqui o vetor velocidade, aqui, ó. Ele tá fazendo 90 graus com a coordenada radial, entendeu? Então, a velocidade radial é igual a zero, tá? Isso é o que é importante. Já a velocidade, né, nesse ponto, o que que eu falei pra vocês? O que que vocês viram lá no filme? Que a velocidade ali era maior que a velocidade, quando R é igual a infinito, distante do cilindro, entendeu? Eu sei que ela é maior do que U, entendeu? Eu sei que ela tem que ser maior do que U, né? E ainda por cima, né, ela é positiva, porque ela tá no sentido do giro, do, 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 do azimutal, anti-horário. Aí vem agora a questão da, da convenção de sinais, né? A gente disse que a velocidade tangencial, ela é positiva, quando é no sentido, ela tá no sentido anti-horário, e negativa quando tá no sentido horário, tá? Isso é convenção de sinais, tá? Pra coordenada tangencial, teta, tá bom? Então, olha só, repetindo, quando teta é igual a pi sobre 2, 90 graus, e o R, coordenada radial, é igual ao raio do cilindro, vê teta é igual a duas vezes a velocidade da corrente livre montante, e vê r é igual a zero. Vamos ver o desenho de novo? Eu tô me referindo a esse ponto aqui agora, teta é igual a 90 graus, ou pi sobre 2, né? Note que aqui agora o vetor de velocidade tá nesse sentido aqui, né? Da esquerda pra direita, né? Então a velocidade de v teta, ela é positiva, e tem que ser maior do que u, porque aqui as linhas de corrente se aproximam, entendeu? Tem que ser maior do que u, tô dizendo que é igual a 2u, duas vezes u, será que é mesmo? E a coordenada radial é zero, por quê? Olha, o raio tá aqui agora, a coordenada radial tá aqui, note que essa velocidade, esse vetor velocidade que tá horizontal aqui, tá fazendo 90 graus com a coordenada radial, por isso que v r é igual a zero. Voltando à velocidade tangencial, diz que ela é igual a duas vezes a velocidade da corrente livre montante, quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui no campo de velocidades, ó, o que a gente percebe aqui? Acho melhor até passar um pouco mais pra frente, o que a gente percebe aqui, ó? Não, é melhor ficar naquele desenho que eu acho que fica mais fácil, o problema é que isso aqui tá atrapalhando esse negócio. Então olha só, quando a gente olha aqui embaixo, vamos olhar primeiro a coordenada radial da velocidade, que é essa daqui, ó, é o primeiro termo da equação, o primeiro termo do lado direito da equação, né? Certo? Bom, quando o teta é igual a 90 graus, quanto que vale o cosseno de pi sobre 2? Quanto que é o cosseno de pi sobre 2, gente? Zerou tudo já, não tem velocidade na direção radial quando o teta é igual a pi sobre 2, tá? Acabou. Já zerou. Então, analiticamente, o campo de velocidades confirma aquilo que eu passei pra vocês geometricamente, tá? Agora, vamos olhar o segundo termo do lado direito da equação, tá? Segundo termo do lado direito da equação. Bom, a gente viu que, né, quando o teta é igual a pi sobre 2, né, a gente tem ali uma velocidade diferente de zero, e eu tô dizendo que é igual a duas vezes a velocidade U, e tem que ser, porque ali a gente corrente se aproxima pra dar licença, né, tem que passar pelo cilindro, né, o escoamento. Será que é isso mesmo? Então vamos lá, seno de pi sobre 2 é igual a 1, né? Agora, dentro dos colchetes, o que a gente tem? A gente tem ali um parênteses, né, e temos uma razão elevada ao quadrado. Dentro dessa razão, nós temos o quê? Raio do cilindro, que é A, sobre a coordenada radial, R, que nesse caso é justamente nessa posição radial, que é A. Então isso vai dar A sobre A, que é 1, elevado ao quadrado é 1, mais 1, 2, duas vezes U. Tá? Então a velocidade, no ponto 3, é igual a duas vezes a velocidade da corrente livre montante. A equação está te mostrando isso também. Então da análise, né, do campo de velocidades, a gente chega a essas informações, tá, que são bastante importantes, para a compreensão do exercício, né, em si. Antes de continuar, eu quero saber se alguém teria alguma dúvida, alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito disso que a gente está vendo? Giovanni, não, não vai ver velocidade, ver tetra, negativa, por quê? Note que quando, se a gente olhar abaixo, note que o escoamento é simétrico, eu não desenhei uma linha de corrente aqui embaixo, porque o escoamento é simétrico, entendeu? Ou seja, o que você tem em cima, você tem embaixo. É como se você rebatesse 180 graus, tá? O que você vê aqui, embaixo, entendeu? Então, note que a velocidade é tangencial. Não, exatamente, cara. Exatamente isso. Aqui a velocidade está nesse sentido. Aqui ela está nesse sentido, que é no sentido horário. Desculpa. Agora eu que errei, tá? Tá vendo? O professor erra também. O que acontece? De fato, quando a gente analisa aqui o escoamento embaixo, você vai ter um vetro velocidade aqui no ponto, digamos, inversamente, digamos assim, no ponto diametralmente oposto ao ponto 3, que seria aqui embaixo, no ponto diametralmente oposto, a gente vai ter um vetor de velocidade tangencial pra cá, que seria horizontal nesse sentido. Nesse caso, ele estaria apontando pra uma direção horária, de giro, o que seria negativo. Bem observado. Muito bem observado. Eu estava pensando na coordenada radial. Essa sempre é de dentro pra fora, entendeu? Essa não tem escapatória. Mas a tangencial, nesse caso, muda de sinal dependendo do local que você observa. Tá? Bem observado. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou voltar lá. Tainan, isso não é um alfa, tá? No ponto 1. Eu sei que está parecendo um alfa, mas não é alfa, tá? É que... Tudo bem, não é... Não tem problema nenhum, tá? É infinito aquilo lá, tá bom? É infinito. Tá? Desculpa. É... Talvez o desenho não esteja bom, mas... É, eu acabei perdendo aqui, não sei o que aconteceu. Deixa eu voltar lá. Não tem problema, não. Vamos abrir de novo. Tá? Rapidinho. Então, olha só. É... Voltando lá pra ponto 1, né? Desculpa. Parece um alfa, né? Mas não é alfa, tá? Isso aí é... É infinito. Bom, faltou fechar aqui a perninha aqui do infinito aqui, ó. Tá? Isso aqui é infinito, tá? Desculpa. O que quer dizer R infinito? Quer dizer o seguinte, você parte lá do centro do cilindro e vai embora com esse R lá pro infinito, entendeu? Na prática, isso quer dizer uma região distante do cilindro onde o escoamento não sente a presença do cilindro. Por isso que ele é uniforme, entendeu? É, o Gabriel já tinha sacado. É infinito, exatamente. É... Se eu disponibilizo equações na prova... Isabela, vamos deixar essas perguntas mais práticas pro final, tá bom? Mas sim, eu disponibilizo as equações na prova, sim. Tá? Seguinte. Continuando? Vamos lá, porque a gente tem que fazer mais um exercício ainda. Então, continuando, pessoal, depois dessa parte inicial, agora nós vamos tentar ver como é que a gente chega no, digamos, no campo de pressões, tá? Pra esse escoamento. Eu acho que é isso que está sendo pedido lá no enunciado do exercício 3, a lista 3, né? Então, vamos lá. Pra gente obter o campo de pressões, o que a gente vai fazer? Ora, vamos aplicar a equação de Bernoulli, tá? Vamos pegar um ponto distante do cilindro e um ponto qualquer sobre a superfície do cilindro, que eu vou chamar de SC, tá? Superfície do cilindro. Então, um ponto bastante distante e outro ponto na superfície do cilindro, em qualquer ponto na superfície do cilindro, tá? Então, o que a gente observa aqui, ó? Vamos considerar que é incompressível o escoamento, né? Roo constante, vamos considerar que ele é regime permanente, aqui, ó, só olhando aqui pras hipóteses à esquerda, né? Hipótese 1, roo constante, ou seja, escoamento incompressível. Hipótese 2, não tem variação de nenhuma grandeza do escoamento com o tempo, isso quer dizer que é regime permanente, tá? 3, vamos considerar que efeitos riscosos são desprezíveis, isso quer dizer que é um escoamento invícido, tá? E 4, vamos considerar que todo escoamento se dá numa linha horizontal, como se fosse uma linha horizontal, mas isso é uma idealização, isso significa que a variação de carga de altura é desprezível. Nesse caso, a equação de Bernoulli, então, fica sem os termos de carga de altura, semelhante ao vídeo que a gente viu agora há pouco, né? Note que ela fica com esse formato aqui, né? Ou seja, só com termos de carga de pressão e carga de velocidade, bom? Isso aqui, à esquerda, seria um ponto 1, com R igual a infinito, né? Longe do cilindro, e aqui à direita, qualquer ponto sobre a superfície do cilindro. Pode ser teta igual a zero, pode ser teta igual a pi sobre 2, pode ser teta igual a pi, entendeu? Tanto faz. E aí, o que a gente observa? Primeiro, a pressão lá, distante do cilindro, entendeu? A pressão, ela é a pressão atmosférica, igual a zero, tá? A velocidade, naquela região com R igual a infinito, a velocidade é a velocidade da corrente livre montante. Igual a U maiúsculo, né? Usão. Por outro lado, na superfície do cilindro, né? Na superfície do cilindro, a velocidade seria justamente aquele campo de velocidades que está dado no enunciado, que é a função de teta e de R. É aquele campo de velocidade, isso sobre a superfície do cilindro. Então, isolando a pressão na superfície do cilindro, a gente estaria com uma equação conforme está sendo descrita aqui agora, tá? Só tem uma questão que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte, né? O que você me diz a respeito desse campo de velocidades, que é válido, né, para o campo heleriano do escoamento em torno do cilindro? O que você me diz a respeito das componentes da velocidade na superfície do cilindro? O que você me diz aqui na superfície do cilindro, aqui, ó? O que você me diz a respeito da coordenada radial da velocidade na superfície do cilindro? Você consegue perceber que na superfície do cilindro você vai ter vetores, né? Sempre tangentes a essa superfície, que é um círculo, né? E você percebe que em qualquer posição na superfície do cilindro a coordenada radial vai estar sempre normal, aqui, ó, fazendo 90 graus com a velocidade tangente à superfície do cilindro? Isso significa que na superfície do cilindro eu não tenho componente radial da velocidade. Que é isso que é colocado aqui agora, né? Então, eu só tenho componente tangencial, né? Da velocidade. Então, a minha velocidade, ela passa a ser apenas função, né? Da coordenada tangencial, né? Digamos, da componente da velocidade na direção tangencial. Pegando, então, a expressão que está anunciada para a componente da velocidade na direção tangente à superfície do cilindro e substituindo na expressão para a pressão na superfície do cilindro, eu tenho essa expressão que aparece na primeira linha, né? Aí, do caderno, né? Outra coisa, a coordenada radial vai ser igual ao raio do próprio cilindro, porque eu estou na superfície do cilindro. R igual a A. Fazendo mais essa substituição, né? Fica bem claro, né? Aqui fica A sobre A. 1 mais 1 vai dar 2, né? E eu fico com a expressão que está aqui embaixo. 2U seno de teta elevado ao quadrado, tá? Reescrevendo a expressão, isolando agora a velocidade da corrente livre montante, o U maiúsculo, né? Eu tenho que a pressão na superfície do cilindro é dada por densidade do fluido sobre 2 vezes a velocidade da corrente livre montante ao quadrado vezes o que está aqui no parênteses, que é 1 menos 4 vezes seno ao quadrado de teta, tá? Esse é o campo de pressões que é solicitado no enunciado, tá? Em função de teta. Bom, em função da coordenada azimutal teta, tá? Agora só duas confirmações interessantes, né? No ponto de estagnação, quando teta é igual a zero, quanto que vale a pressão? Ora, é muito fácil. Pega aqui, né? Substitui aqui zero, seno de... O quadrado de zero vai ser zero, né? Eu vou ter que a pressão máxima desse campo de velocidades possível, que é a pressão de estagnação, vai ser ρ vezes velocidade da corrente livre montante ao quadrado sobre 2. Essa é a pressão de estagnação, tá? Obtida analiticamente a partir do campo de velocidades dado no enunciado. E quando teta é igual a π sobre 2, né? A 90 graus, o que eu falei ali no começo? O que eu falei na hora do vídeo? Aliás, a gente com a gente se aproxima, a velocidade aumenta, a pressão tem que cair. Se a minha pressão de referência é a pressão zero, quando r é igual a infinito, entendeu? A pressão, então, aquele ponto só pode ser negativa. Então, é a mesma coisa. Substitui aqui π sobre 2, entendeu? Isso vai dar 1. Então, isso vai dar 1 menos 4. Vai dar menos 3, né? Meios de ρ vezes ρ². Note que é uma pressão negativa como esperado fisicamente. Entendeu? Ou seja, a pressão, né? No ponto 3, aquele ponto onde teta é igual a π sobre 2, 90 graus, né? É uma pressão negativa, conforme a gente tinha já preconizado, né? A partir da análise da física do problema. Tá bom? O gradiente de pressões, no caso, é dado por essa expressão que vocês têm aqui. É o que eu acho que é pedido também no enunciado. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário, pessoal, a respeito da solução desse exercício? Podemos passar para o próximo. Muito bem, Pedro. Exatamente. Se a gente considera π1 igual a zero, por ser igual a pressão atmosférica, esse campo de pressões que a gente obtém é um campo de pressões manométricas, muito bem observado, viu? Mais alguma dúvida? Se não tem dúvida, o que eu proponho, né? Vamos fazer mais um exercício, né? Deixa eu voltar aqui para nossos slides, né? Vamos fazer mais um exercício e aí eu dou aula por encerrado, tá? Provavelmente a gente vai terminar a aula um pouco mais cedo hoje. Bom? Então, pessoal, é o seguinte. Vamos considerar o seguinte problema. Imaginem que durante uma viagem à praia um automóvel fica sem gasolina. Seu carro fica sem gasolina, né? E aí a gente precisa tirar gasolina do tanque de um automóvel de um bom samaritano. Alguém que se dispôs a te ajudar, a te dar um pouquinho da gasolina que ele tinha no tanque, tá? Não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter feito isso, né? Acaba a gasolina, você coloca uma mangueira ali pela entrada ali do tanque, né? Até chegar lá no fundo do tanque, aí você se coloca praticamente no chão, né? Você praticamente se deita no chão e começa a sugar, a chupar, né? Essa mangueira até que a gasolina venha. No momento em que ela vem, muitas vezes até vem na boca da gente, porque é rápido, né? Esse processo, ela começa literalmente a sair do tanque e você pode coletar essa gasolina numa lata, por exemplo, numa garrafa, né? Para poder fazer a transferência de um veículo para o outro, dessa gasolina, né? Isso a gente chama de sifão, tá? Esse mecanismo, a gente chama de sifão, tá? A gente tem, por exemplo, sifão em outras aplicações, por exemplo, muitas vezes para levar água, por exemplo, digamos que você tem um morro com um lago nesse morro e um bairro, uma cidade um pouco abaixo do nível da água, tá? O que você pode fazer? Você pode utilizar uma bomba, gastar energia elétrica, né? Utilizar uma bomba para iniciar o movimento desse fluido lá do lago, que se encontra no topo do morro, para o bairro e se encontra lá embaixo. Depois que você dá esse impulso inicial, que você gasta essa energia inicial para colocar o fluido em movimento, você pode desligar a bomba, manter a válvula aberta, e a água é transportada do lago para a cidade sem uso de bomba alguma. Ela sobe o morro e desce, entendeu? É um outro uso de sifão, por exemplo, que a gente tem. Não é exatamente um sifão, mas na... Poderia dar outros exemplos, né? Mas esse é o exemplo que me ocorre agora. Para não perder mais tempo, vamos seguir logo, então, para o exercício. Então, vamos fazer um sifão para tirar a gasolina do tanque. Então, uma ponta da mangueira de diâmetro pequeno inserida no tanque de combustível cheio, enche-se a mangueira de gasolina através de sucção e coloca-se o outro lado em uma lata de gasolina abaixo do nível do tanque de gasolina. Tem que ser abaixo, senão não funciona isso aí, viu? Então, vamos prendendo. O líquido passa a escoarda da elevação mais alta para a mais baixa. O diâmetro do sifão é de 5 milímetros, eu note que é uma mangueira fininha, né? E as perdas por atritos no sifão devem ser desprezadas. Opa, então dá para usar a equação de Bernoulli, hein? É possível. Determine a letra A. O tempo mínimo para retirar 4 litros de gasolina do tanque para a lata. Então, quanto tempo demora, considerando o regime permanente, considerando que a vazão é constante, considerando que o tanque tem grandes proporções, então, digamos que é um carro grande, um tanque, sei lá, que tem 70 litros lá dentro, eu vou tirar só 4. Então, o nível do tanque não vai mudar quase nada, tá? Então, eu posso considerar que é regime permanente, tá? E a minha vazão é constante. Note que isso é uma aproximação, tá? Nós estamos fazendo aproximações aqui, não é exatamente isso. A vazão pode ser que diminui um pouquinho, né, ao longo desse processo, mas a gente vai considerar essa variação desprezível. Então, a vazão para a gente é constante e temos regime permanente. Ele dá também o valor aí da densidade da gasolina, a gasolina é bem menos densa que a água, né, como vocês estão vendo. 750 quilos por metro cúbico. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Bom, como é que a gente resolve esse problema? Então, nós vamos fazer essa retirada de gasolina, né, do tanque. Tem uma letra B também ali, né, que era para saber qual a pressão, qual a pressão no ponto 3. Depois a gente faz a letra B, tá? Também. Então, como é que a gente vai retirar a gasolina do tanque, do carro da gente com o sifão? Ele quer saber o tempo que vai demorar para você encher uma lata de 4 litros, né, de volume. Bom, primeiramente, vamos aplicar a equação de Bernoulli entre dois pontos. Vamos escolher o ponto 1 na superfície aqui, ó, ponto 1, na superfície do tanque de gasolina, como você está vendo aqui, tá? Na superfície, note que essa superfície está conectada com a atmosfera, tá? Porque a válvula do carro está aberta. Bom? Então isso vai ser na superfície do tanque de gasolina, o ponto 1. E o ponto 2 é na saída da, ou seja, na boca da mangueira, na saída para a lata. Entendeu? Aqui embaixo, aqui, ó. Na ponta, na boca ali da mangueira, na saída para a lata. Ali na saída, já é a pressão atmosférica, tá? Então, aplicando a equação de Bernoulli entre esses dois pontos, ou seja, a superfície do combustível dentro do tanque de gasolina do carro e na boca da mangueira, na saída para a lata, de coleta, né, o que a gente percebe? Primeiro, pressão atmosférica tanto na superfície da gasolina no tanque quanto na boca da mangueira, tá? Então você pode cortar essas duas aqui, ó. Outra coisa, como eu considerei que o tanque tem grandes proporções, a velocidade ali daquele nível de gasolina no tanque, ela não varia. É estática ali, entendeu? Outra coisa, eu vou considerar o meu dátum, ou seja, o meu plano horizontal de referência, justamente ali na boca da mangueira, na saída para a lata ali de coleta, tá? Então ali é o meu dátum, por isso que eu zero aqui, ó. Esse dátum, ele é arbitrário, tá? É você que escolhe. Fazendo essas hipóteses e adotando essa referência, a gente então chega à conclusão de que a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2G vezes E1, que é a coordenada do ponto 1, né, substituindo os valores, né, duas vezes a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo quadrado vezes 0,75, né, que é a altura, né, está lá naquela escala que é dada no desenho, né, que é aquela altura, né, do ponto 1, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui Z1, né, é o desnível entre o dátum e o nível do combustível, né, lá dentro do tanque, né, estão continuando. Isso vai me dar 3,85 metros por segundo de velocidade da gasolina saindo pela mangueira, né. Se eu pegar essa velocidade e multiplicar pela área de sessão transversal da própria mangueira, né, lembrando que o diâmetro ali é de 5 milímetros, passa a espá-metros, né, pra você ficar com coerência de unidades, né, são 5 milímetros vezes 10 a menos 3, né, pra você recuperar a unidade de metro, né, fazendo essa substituição de valores, velocidade vezes área vai te dar a vazão, né, que vai dar 7,53 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo. Eu também posso converter isso em 0,075 litros por segundo, tá. 0,075 0,0753 litros por segundo. Tá bom, pessoal? Agora vamos discutir um pouquinho o conceito de vazão, né. Esse cara que aparece aqui, ó, vazão velocidade vezes área, né. Vazão também pode ser entendida, pessoal, como um deslocamento volumétrico por unidade de tempo, tá. Ou seja, o volume transportado por unidade de tempo. Isso também, isso é vazão, entendeu? Esse é o conceito fundamental de vazão. Então, é dali que sai o delta T, que é pedido na letra A. É dali que sai o quanto tempo demora, é desse conceito que sai o quanto tempo demora pra encher a lata, tá. Esse é um comentário. Outro comentário é o seguinte, é a respeito do regime permanente. Note que, como o diâmetro da mangueira de 5 milímetros, ele é constante do início ao final da mangueira, por hipótese, entendeu? E como nós temos um regime permanente, note que a vazão de gasolina que passa pela mangueira, ela é constante em qualquer ponto da mangueira. Como vazão é igual a velocidade vezes área, e como a área da mangueira de seção transversal é a mesma, é constante, o diâmetro é o mesmo, entendeu? A velocidade em qualquer ponto da mangueira vai ser constante, vai ser a mesma velocidade de 3.84 metros por segundo. Então, mesmo lá no ponto 3, entendeu? Onde é o ponto mais alto da mangueira, a velocidade vai ser 3.84 metros por segundo. Na entrada da mangueira, 3.84 metros por segundo. Na saída, 3.84 metros por segundo. Desculpa se é repetitivo, mas esse é um conceito que às vezes o aluno não domina. Você precisa confiar na conservação da massa, na lei da conservação da massa. Se o escoamento é incompressível, e eu tenho regime permanente, a vazão também se conserva. Então, em qualquer ponto da mangueira, não é porque está subindo ou está descendo que a velocidade vai aumentar ou vai descer, não existe nada disso. Existe a vazão igual a velocidade de avesar, e isso tem que ser constante. Entendeu? Isso significa que a velocidade em qualquer ponto da mangueira é a mesma. 3.84 metros por segundo. Ficou claro esse conceito, pessoal? Ok. Agora, como é que a gente chega nesse tempo, então, que vai demorar para encher a lata? Ora, se a vazão é volume por delta T, é um volume deslocado por um período de tempo, posso isolar delta T, vai ser volume por vazão, 4 litros é o volume da lata, opa, foi tão rápido aqui que passou já, 4 litros é o volume da lata, entendeu? E a vazão, a gente já calculou, é 0,0753 litros por segundo, então, vai demorar 53,1 segundos para encher a lata, quase um minuto, 53 segundos para encher a sua lata com 4 litros de gasolina. Então, a letra A foi respondida. A letra B do problema é o seguinte, qual que é a pressão no ponto 3? Qual a pressão no ponto 3? O ponto 3 é o ponto mais elevado aqui da mangueira, bom? Quanto que é a pressão nesse ponto? O que vocês acham? É uma pressão positiva? É uma pressão negativa? A pressão no ponto 1 é zero, tá? A pressão manométrica é zero. A pressão no ponto 3, como é que o escoamento vai adentrar a mangueira, vai subir para depois descer se a pressão fosse positiva? Traduzindo, a pressão no ponto 3 tem que ser negativa, isso mesmo, se eu fizer um furo na mangueira ali no ponto 3, entendeu? O ar vai entrar para dentro da mangueira, não é a gasolina que vai jorrar para fora, o ar vai penetrar na mangueira, ele vai ver uma sucção de ar da atmosfera para dentro da mangueira no ponto 3, porque a pressão ali é negativa. Tá entendendo? Tá claro esse conceito? Se não fosse isso, pessoal, não teria como o sifão funcionar. Como é que você conseguiu fazer isso? Lembra aquela hora que eu falei que você tem que chupar a gasolina para você produzir o movimento e o sifão começar a funcionar? Nesse momento que você faz a sucção, você diminui a pressão interna da mangueira. Tá claro isso? Então, pessoal, qual é a pressão no ponto 3? Vamos equacionar a equação de Bernoulli entre pontos 2, que é o ponto lá na saída da mangueira, lá na lata de gasolina, e no ponto 3, que é o ponto em questão, ponto mais alto, né? Colocado mais alto lá na mangueira, né? O que a gente sabe? Velocidade, V1 e V3 são iguais. Por quê? Conservação da massa. Entendeu? Então, tanto a velocidade lá no ponto 3 quanto na saída da mangueira é a mesma. Acabei de discutir isso com vocês. Exaustivamente, tá? Pressão no ponto 2 é zero, porque já é na saída da mangueira para a lata. Ali já, o fluido já está em contato com a pressão atmosférica, tá? E ali embaixo em Z2 também é o dátum. Então, o que me sobra? Aqui a pressão atmosférica, né? Ou seja, a pressão é... Eu posso manter esse termo aqui, que eu poderia zerar, mas eu estou mantendo. Vai ser igual a P3 sobre gama mais Z3, que é a altura, né? A cota lá do dátum até o ponto 3, que é o ponto mais alto. Entendeu? Isolando P3 é a pressão atmosférica menos o ρ vezes G vezes Z3, que é a cota naquela altura. Então, olha, fazendo as substituições, né? Do valor da pressão atmosférica que é dada no enunciado, né? E subtraindo desse valor, né? ρ GZ3, né? Eu chego na... numa... numa subtração aqui de... Ou seja, eu estou subtraindo 20,2 quilo Pascal de 101,3 quilo Pascal, que é a pressão atmosférica, né? Fazendo essa substituição, eu chego no valor da pressão absoluta em P3, que é 81,1 quilo Pascal, tá? Pressão absoluta nesse caso, tá? Por que absoluta? Eu vejo que vocês toda hora perguntam isso, né? Por que que é pressão absoluta? Porque eu não zerei P2, entendeu? Eu não zerei P2, eu mantive aqui pressão atmosférica, aqui, ó. Tá? Agora, se vocês prestaram atenção, vocês vão ver que essa pressão aqui, sendo a pressão atmosférica, né? Subtraída dessa, me dá a pressão absoluta, que é, como vocês podem ver, menor do que a pressão atmosférica, que é 101,3 quilo Pascal. E esse termo que está aqui, ó, que está sendo subtraído da pressão atmosférica, é a pressão manométrica. Em outras palavras, se eu tivesse zerado esse cara aqui, entendeu? Se eu tivesse zerado, ao invés de eu ter pressão atmosférica aqui, eu teria zero. e eu teria obtido apenas menos 20,2 quilo Pascal, olha, valor negativo de pressão manométrica. Tá? Espero que tenha ficado claro também. Tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas. Alguém teria alguma dúvida, pessoal, quanto a esse segundo exercício que a gente resolveu? O datum, Tainan, o datum é um, traduzindo do latim, é plano horizontal de referência. Você concorda que quando se aplica a equação de Bernoulli, como nesse caso agora do sifão, você percebeu que a gente teve que contabilizar alguns valores de umas cotas verticais, por exemplo, para o ponto 1, para o ponto 3, né? Essas cotas verticais, esses valores que aparecem aqui, inclusive, na figura do problema, ó, 0,75 metros para o ponto 1, 2,75 metros para o ponto 2, eles têm que ter um plano horizontal de referência, que vai ser o seu zero de referência. Eu considerei, arbitrariamente, que meu zero é o ponto 2. Se eu tivesse escolhido um valor mais embaixo, entendeu? Estaria o mesmo resultado, só que eu teria que conhecer essa diferença, entendeu? Então, o que eu quero dizer é isso, o ponto que você escolhe como datum é seu. Por exemplo, eu posso escolher o ponto Z1 como datum. Você vai chegar no mesmo resultado. Só que, por exemplo, o ponto 2 aqui, você vai ter menos 0,75 metros de cota. Vai ser negativa a cota, porque o seu zero vai ser Z1. É você que escolheu isso. A resposta, se você equacionar direitinho, vai dar a mesma. Se é errado dar valor manométrico negativo de pressão como resposta, de jeito nenhum. Você pode ver que nesse exercício deu pressão manométrica negativa, menos 20 vírgula alguma coisa, certo? Por quê? Porque no ponto 3 da mangueira do sifão, entendeu? Ali eu fiz sucção, entendeu? Para que o sifão começasse a funcionar. Nesse processo de sucção, eu diminuí a pressão do interior da mangueira em relação à atmosfera. Então, a pressão ali manométrica é negativa. Entendeu? Então, pressão manométrica, sim, ela pode ser negativa. Entendeu? Lembre-se, ela tem como referência a pressão atmosférica. Tá bom? Por que a pressão no tanque de gasolina é igual à pressão atmosférica, João Gabriel? O que acontece? Se a gente analisar aqui o desenho, vocês vão perceber que a superfície do tanque de gasolina, olha, está vendo que aqui tem ar? Aqui dentro? Esse mesmo ar que está em conexão com a atmosfera. Isso aqui está aberto. Entendeu? Esse tanque de gasolina não está pressurizado. Entendeu? Quando eu abro o tanque de gasolina para colocar a gasolina, eu estou conectando o tanque com a atmosfera. Ou seja, a pressão manométrica passa a ser a pressão na superfície da gasolina dentro do tanque. Por quê? Porque esse tanque está aberto para a atmosfera. Ficou mais claro? Claro. Isabela? Depende. Se eu chegar na prova e falar eu quero pressão manométrica, você vai ter que me apresentar a pressão manométrica. Se eu falar não, eu quero a pressão absoluta, você vai ter que me apresentar a pressão absoluta. Você vai ter que pegar essa pressão manométrica e subtrair da pressão atmosférica local para você me dar a pressão absoluta. Que deu 80, alguma coisa quilo pascal. Entendeu? Agora, se eu não falar nada, se eu não falar nada, calcula a pressão no ponto 3. Qualquer uma das duas respostas está certa para mim. Combinado, Isabela? Mais alguém tem alguma dúvida a respeito da aplicação da equação de Bernoulli? Nós, hoje, resolvemos um escoamento externo, né? Não sei se vocês perceberam, aquele primeiro exercício do cilindro é um escoamento externo. Ou seja, o escoamento externo é um cilindro imerso. Entendeu? E aí nós utilizamos coordenadas polares. Nesse segundo exercício, nós resolvemos um problema que a gente chama de escoamento interno. Ou seja, de um escoamento que ocorre dentro de uma mangueira, né? E aí nós aplicamos também a equação de Bernoulli dentro desse escoamento interno num problema de aplicação de sifão, tá? Então, são mais dois exercícios. Com isso, a gente resolveu, acho que quatro, né? Computando também os exercícios da aula passada, né? E eu espero que já tenha sido uma boa discussão porque essa matéria, por mim, estou dando por encerrada, tá? E ela vai ser cobrada na semana que vem na prova. Nós vamos fazer usando o E-Disciplinas, tá? Mais alguma dúvida? Tá ok. Antes de terminar, eu queria mostrar um último vídeo, ele está programado aqui na nossa aula, esse vídeo. Enquanto isso, vocês vão pensando se vocês têm mais alguma dúvida ou não. Ó, esse daqui, o 4,335, aqui tem alguns experimentos, né? São poucos experimentos, mas alguns experimentos é onde se aplica, se aplicam os conceitos, né? que estão por trás da equação de Bernoulli, né? Vamos, é... Ah, mas que coisa... Ah, destravou. Ó. Aqui a gente tem, então, esses experimentos filmados, tá? Aqui vocês observam a equação de Bernoulli, né? Sem a cota de altura, né? Agora com a cota de altura, né? Então a gente tem aí a carga de velocidade, mais a carga de pressão, mais a carga de altura, isso é igual a uma constante. Como a expressão está dividida por G, né? Todos os termos aqui têm unidade de metro, né? Em SI, né? É dimensão de comprimento, né? V ao quadrado sobre 2G, dimensão de comprimento, metro. Pressão sobre peso específico, gama, tem dimensão de comprimento, metro. Z, bom, Z é altura, é metro mesmo. E esse cara aqui é metro também, é altura. Esse H é a altura máxima, né? Que é a soma das três cargas. Do ponto de vista energético, né? Seria nosso nível de energia máximo que a gente tem. Lembrando que a soma desses três termos sempre tem que dar esse valor, tá? Se o escoamento é invícido. Então, agora vamos ver alguns exemplos, né? Experimentais da aplicação desses conceitos, tá? Para terminar a aula. Obviamente, vocês têm acesso a esses vídeos, né? E vocês podem assistir depois de novo quantas vezes quiserem, né? Inclusive outros que eu não tenho condições de mostrar. Olha só que interessante esse escoamento. Aqui é um bocal, né? Convergente, com duas restrições, né? A passagem é duas restrições suaves, né? Dois bocais convergentes, na verdade, em série, né? Aqui tem um jato d'água. Isso aqui é um filme, né? Que está passando. Não é uma foto. Eu que estou congelando o vídeo. E aqui eu tenho um tubo, né? Com uma curva aqui de 90 graus. Eu tenho quatro deles, tá? Dois deles estão com a boca virada aqui para a gente. Estão com a boca aqui do tubo voltada para a gente. Em outras palavras, estão fazendo 90 graus com as linhas de corrente. Tá? E eu tenho outros dois tubos aqui, ó. Digamos, o 2 e o 4. E já tem a boca voltada para o escoamento. Entendeu? Ou seja, faz um ângulo de 0 graus com o vetor velocidade, com a linha de corrente. Entendeu? Esses caras aqui, ó. O 1 e o 3 estão medindo pressão estática. Tá? Estão medindo a pressão estática. Você pode entender esses tubos como, digamos, o princípio do tubo de Pitot pode ser aplicado aqui, tá? E esses tubos 2 e 4 estão medindo a pressão de estagnação. Então, agora, olha aqui em cima, ó. Por exemplo, nessa região onde o tubo ele é mais largo, ele é maior. A pressão estática está dando esse valor aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a coluna, é a carga de, né, piazométrica relativa à pressão estática, tá? Aqui tem a carga piazométrica relativa à pressão de estagnação ou total. Tá vendo que é mais alto? Aqui, ó. Eu pergunto, essa diferença que você tem aqui entre os dois, entre a carga de pressão total e a carga, essa diferença aqui, ó. Estática? Essa diferença seria o que pra vocês? O que vocês acham? Essa diferença aqui, ó. A diferença, pessoal, é a carga de velocidade. É a carga de velocidade. Tá? Carga de pressão mais carga de velocidade te dá a carga total de altura, que é o Hzão. Entendeu? Espero que vocês tenham percebido. Agora, quando acontece a primeira restrição, o que acontece? Por conservação da massa, a velocidade do descolamento aumenta. E a vazão é constante. Então, como se reduz a seção transversal, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, o que acontece? Opa! A minha carga total tem que continuar igual. Ó, mesmo nível. Ó, se você comparar o 2 com o 4, mesmo nível. Só que agora, a minha carga de pressão diminuiu e minha carga de velocidade aumentou. Olha, a diferença aumentou, tá vendo? Entre esse sinal e esse. O que significa isso, pessoal? Que houve uma conversão de carga ou de energia. Eu tive conversão de energia, de escoamento para energia cinética. Ou de carga de pressão para carga de velocidade. Essa diferença que é a carga de velocidade aumentou, tá? Essa é uma maneira de quantitativamente você, digamos, através de sinais de pressão, medir a velocidade do escoamento. Ou a variação de velocidade no escoamento dentro de uma tubulação. Tá? Tá? Ah, isso aqui é apenas um jato laminar, né? Que tá saindo aqui de uma tubulação vertical, né? E aí a pergunta que eu faço é... Acho que é óbvia, né? Por exemplo, se eu consigo conhecer a velocidade do escoamento aqui na saída, até que altura vai subir esse jato? Entendeu a minha pergunta? Se eu sei a velocidade aqui na saída, até que altura ele vai? Desde que seja laminar, né? Desde que não seja laminar. Ora, se eu tenho a vazão e se eu tenho o diâmetro aqui interno desse tubo, né? Vazão é velocidade vezes área. Então a velocidade vai ser a vazão sobre a área de seção transversal. Então eu tenho a velocidade saindo aqui, ó. Tá? Vou aplicar a equação de Bernoulli entre esse ponto e algum ponto acima desse ponto na vertical. Então vamos lá. Aqui a pressão vai ser atmosférica, né? Aqui eu tenho o meu dátum. Então o meu dátum é zero aqui. Eu tenho a carga de velocidade. Velocidade ao quadrado sobre 2g, tá? O que eu tenho lá em cima? No ponto máximo aqui, ó. Eu vou continuar tendo pressão atmosférica, que a pressão continua a zero, tá? A minha velocidade ali vai ser zero agora, entendeu? E agora eu vou ter apenas carga de altura, que vai ser z. Em outras palavras, né? V ao quadrado sobre 2g vai ser igual a z, né? A altura que eu vou subir em metros vai ser exatamente o valor da velocidade que eu tenho aqui ao quadrado sobre 2g, tá? Eu acho que é isso que vai ser apresentado aqui agora. Eu acho que tem alguém que escreveu alguma coisa, eu já vou dar uma olhada, entendeu? Então, justamente, esse v ao quadrado sobre 2g é essa altura aqui, ó, em metros, tá? Pra eu saber até onde sobe o jato, é só eu saber a velocidade do jato vertical ascendente, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Guilherme, a prova, como é que vai funcionar, vocês vão receber por e-mail as instruções, tá? Por enquanto, eu não posso te falar. Pedro, carga de velocidade, o que acontece? Não sei se você percebeu lá no filme, existe uma diferença, aqui, ó, existe uma diferença, eu não sei por que não está atualizando a imagem, tá? É, não atualiza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos correr aqui o filme, eu vou chegar aqui naquele ponto onde existe uma diferença que é já quantificada em metros aqui, ó. Opa, fiz, cometi o erro de novo, ó. Então, não tem como, tem que ir fazendo assim, ó, no jeito, nesse jeito aqui mesmo. Então, vamos ter que ter um pouco de paciência, tá? Ah, não, um pouquinho para trás, aliás. É, tá. O que acontece, ó, nessa região aqui, a velocidade é menor que nessa região aqui, você entende isso, né, conservação da massa, né? Aqui o escoamento, ele acelera convectivamente, né, ele acelera no espaço, né, por causa da restrição da área, tá bom? O que acontece? Esse que seria, poderia ser um tubo de pitot que está voltado para o escoamento, mede a carga, digamos assim, ele mede a carga total, ou mede aquele Hzão da equação, que está à direita dessa equação aqui, ó. Eu vou ter que voltar, vai ser ruim. Mas assim, isso aqui é a altura total, chega até aqui, ó, que seria meu Hzão. Depois você volta um pouquinho no filme, que você vai ver que Hzão é esse que eu estou falando, tá? Nos dois pontos, o Hzão é o mesmo, tá? Só que nessa região aqui, onde o escoamento é mais lento, a carga de velocidade é menor. Essa altura que você está vendo aqui, indica carga de pressão, ó. Que é a pressão estática, tá vendo? Aqui o tubo de Pitot está fazendo 90 graus com a velocidade, ele está medindo só a pressão estática, tá? A diferença até o Hzão só pode ser a carga de velocidade, entendeu? Já que, né, a soma dos três cargas, ó, carga de velocidade, mais carga de pressão, mais carga de altura, tem que dar Hzão. O Hzão, como eu estava mostrando aqui para vocês, é aquela, aquela, aquela cota, aquela referência, traça o ponto, entendeu? Aqui, ó. Essa linha traça o ponto aqui, ó. Vocês estão vendo? É o meu Hzão. Tendo uma referência, o Dátum. O Dátum é aqui, ó. A linha central aqui do tubo, onde eu estou medindo pressão. O que acontece? Na região onde eu tenho menos velocidade, entendeu? Essa aqui é a minha carga de velocidade, ó, que é a diferença entre o Hzão, que é a carga total, a soma dos três componentes, entendeu? E essa diferença aqui, ó, que é a carga de pressão. que é P sobre gama, entendeu? Que é o que a gente chama de carga e teosométrica também. Aqui a altura, o Z, ele corta nos dois lados, tá? A esquerda e a direita, porque está na mesma horizontal, a referência, meu Dátum está na mesma horizontal, tá? Nessa região, olha aqui, a velocidade é maior, é mais elevada, entendeu? Note que o Hzão continua o mesmo, ó. Está na mesma linha aqui de referência. Só que o que que diminuiu, ó, em relação ao anterior? Diminuiu a carga de pressão, ó. A pressão aqui é menor. O que que aumentou, então? A carga de velocidade. Eu tive uma conversão de carga de pressão em carga de velocidade na medida em que o bocal, ele sofreu uma restrição, entendeu? E a velocidade aumentou. E a velocidade aumentou. Ó, por pressão estática, eu prefiro que você entenda que é, digamos assim, a pressão termodinâmica do escoamento. Ou seja, se eu tenho linhas de corrente paralelas, entendeu? E eu meço a pressão usando uma tomada de pressão, tendo como referência uma linha de corrente que faz 90 graus com essa tomada de pressão, ou seja, eu não tenho, digamos, uma curvatura do escoamento, entendeu? Nesse caso, a pressão que eu meço é a pressão termodinâmica do escoamento, a pressão do escoamento, entendeu? Um exemplo, se eu tenho uma tubulação bastante longa, entendeu? E eu faço um furo na parede dessa tubulação, né? Com uma furadeira, e ali eu parafuso um manômetro, entendeu? Num trecho reto de tubo, está entendendo? Num trecho reto de tubo. Se eu meço através dessa tomada de pressão, se eu parafuso ali um manômetro e meço a pressão, a pressão que eu meço é a pressão de estagnação. Desculpa, estou falando já uma hora e meia e já estou ficando cansado. A pressão que eu meço é a pressão extensiva, estática, desculpa, entendeu? Se eu fizer um furo na tubulação e colocar um manômetro ali, a pressão que eu meço é a pressão estática, tá? Pedro, as hipóteses para utilizar a equação de Bernoulli, são quatro, né? Para o meu curso, você tem que utilizar quatro, tá? Você tem que considerar que o escoamento ele é invícido, ou seja, sem viscosidade. Eu acabei de mostrar um vídeo onde, inclusive, eu listo essas quatro. Ele tem que ser incompressível, entendeu? Ele tem que ser, tem que estar em regime permanente e sobre uma linha de corrente, uma única linha de corrente, entenderam? Beleza, Pedro? Ok. Para finalizar, né? Apenas mais um exemplo, né? A gente tem aqui, por exemplo, agora um novo exemplo. A gente chega lá, calma. Isso aqui é bem interessante, esse exercício aqui, esse aqui é um tanque de grandes proporções, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a linha d'água, isso aqui é a linha da superfície da água, constante, o tanque de grandes proporções. Aqui eu tenho uma válvula, aqui está a 45 graus um jato, tá? Curiosamente, a 45 graus é quando o jato vai mais longe, né? Vocês já devem ter visto isso daí nos cursos de física de vocês, só que na física de partículas, de projéteis, né? A gente sabe que você dispara um projéteis a 45 graus em relação à horizontal, né? Você tem, digamos, a distância máxima que esse projéteis vai atingir, né? Quem foi que desenvolveu essas equações? Exatamente, são as equações de Torritielli, tá? Do movimento para estudo de balística, né? Outra coisa curiosa é aquilo que eu falei na aula passada. Imagine que eu coloco o jato agora d'água a 90 graus. Você espera que o jato chegue até onde? Até que altura que ele chegue. O que vocês acham? Lembra do exercício que a gente resolveu na aula passada? A gente resolveu esse exercício na aula passada. Olha, quando ele chega a 90 graus, quando ele está na vertical, o que se esperaria? Esse aqui é um jato laminar, tá? Esperaria que o jato chegasse até a linha de superfície aqui. Analiticamente, a gente chegou nisso, usando a equação de Bernoulli na aula passada. A gente viu que a altura do jato é igual à altura do nível do tanque de grandes proporções. Não está chegando? Aqui, ó. Não está chegando, não? Não está chegando. Adivinha por quê? Por que faltou um pedacinho aqui para chegar? Que carga é essa que atrapalhou? Essa é a famosa perda de carga, tá bom? Por mais que o jato seja laminar, por mais que seja tudo controlado, cantos arredondados aqui na válvula, alguma dissipação de energia ocorre. Parte dessa energia mecânica se foi convertida em calor, tá? De maneira irreversível. Por isso que o jato não chegou até essa linha horizontal aqui, que é a linha da superfície livre do tanque de grandes proporções. Esse pedacinho que faltou aqui, pessoal, é a perda de carga acumulada de todo esse escoamento. Tá? A gente vai aprender a calcular a perda de carga mais adiante nesse curso. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Tá? E, como eu estava dizendo, nesse caso, agora eu dou por encerrada a equação de Bernoulli nesse curso. Tá? Todo o material que eu já dei para vocês é o material que vai ser cobrado em prova. Tá? Então, é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta antes de eu encerrar a aula. Bom, se ninguém tem mais perguntas, então, eu só vou pedir para quem não colocou ainda. Eu estou vendo que agora é um pouco que a gente estava com 67 alunos, né? Só quero perguntar se alguém esqueceu de colocar presente, né? Caso alguém tenha se esquecido, não esqueça de colocar, escrever presente, só para registrar a sua presença. E é tudo por hoje, tá bom? Então, é... Logo mais, entre hoje e amanhã, vocês devem receber uma instrução de como que vai ser a prova, que vai ser aplicada provavelmente no dia 9, como eu já tinha anunciado anteriormente. Depois vocês vão receber oficialmente por e-mail e também pelo E-Disciplinas mensagens oficializando essa questão da P1, de que vai ser aplicado, como é que vai ser aplicado e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Até a próxima.